E aí, motor? 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 No final de semana, aquele churrasquinho. E aí, motor? E aí, motor? Opa, como vai motor? Tudo bem? E aí, motor? 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 E aí, motor喔? E aí, motor? E aí, motor? E aí, motor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Bom trabalho para você. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado, motorista.